Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, sempre do evangelista João, capítulo 16, versículos de 12 a 15, diz Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreendê-las agora. Quando Ele vier, o Espírito da verdade vos guiará para a verdade completa. Ele não falará por si próprio, mas vos dará a conhecer quanto ouvir e anunciar-vos o que virá. Ele manifestará a minha glória, porque receberá do que é meu e vou-lo dará a conhecer. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso é que eu disse, receberá do que é meu e vou-lo dará a conhecer. Jesus, durante a sua vida terrena, não pôde ensinar muitas coisas aos discípulos, porque não eram capazes de entendê-las, pelo menos em profundidade. Só o Espírito Santo é o mestre interior e o guia para a verdade completa. A vinda do Espírito Santo inaugurará uma nova fase do conhecimento da palavra de Jesus. O seu ensinamento será dado no íntimo do coração de cada discípulo. Por ele, conhecerão os segredos da verdade de Cristo e interiorizá-los. A missão do Espírito Santo será semelhante à de Jesus, mas dirigida para o passado e para o futuro. Como durante a sua vida terrena o Filho nada fez sem o consenso e a unidade do Pai, assim também o Espírito agirá em perfeita dependência de Jesus, na igreja, depois da Páscoa. O Espírito será guia na compreensão da palavra de Jesus e do próprio Jesus. Mostrará a realidade de Deus e dos homens, como o Pai e o Filho a veem. Fará conhecer o mundo e a história na perspectiva da novidade iniciada com a morte e a ressurreição de Cristo. Nosso Senhor prodigalizou-nos os dons do Espírito como os dons do coração. Enquanto vivia com os seus discípulos, iniciava-os ele mesmo na verdade. Eu sou a verdade. Deixando-os, prometeu-lhes o Espírito da verdade, que os consolaria da sua ausência. É para nós um dom totalmente celeste, não é somente o dom da fé. É a inteligência e o gosto das verdades reveladas, cuja contemplação luminosa e completa fará a nossa felicidade no céu. É uma luz acrescentada à nossa razão. Um horizonte novo e infinito, aberto diante dela, para que ela aí encontre, não apenas a resposta às questões do nosso futuro eterno, mas mesmo a solução de uma multidão de problemas naturais. Este dom é múltiplo, compreende a inteligência, a sabedoria, a ciência. É uma participação na vida dos Espíritos celestes. Semia mais, diz Jesus, guardai os meus mandamentos e eu vos enviarei o Espírito da verdade, o Espírito santificador, cheio de todas as luzes, de todas as graças, de toda a vida espiritual, o Espírito de verdade, que une os homens a Deus pelo conhecimento e pelo amor. O mundo culpado e corrompido não o pode receber. Sendo dominado pelos sentidos, não o vê nem o conhece. Mas vós, diz Jesus, vós o conhecereis, ele permanecerá convosco e estará em vós para vos iluminar, vos dirigir, vos fortificar. Uma coisa é saber muito sobre religião e repeti-lo como uma teoria qualquer. E outra é fazer experiência de fé, tomando consciência profunda do que é ser salvo por Jesus. Essa experiência e essa consciência são uma graça do Espírito Santo, o Espírito da verdade, segundo as palavras de Jesus. É o Espírito que nos permite fazer a exigência das palavras do Senhor para caminharmos pela história com a mente de Deus, isto é, com o seu modo de ver, de julgar, de sentir e de atuar. Essa mente de Deus coloca, muitas vezes, os discípulos em confronto com a mentalidade do mundo. O verdadeiro sentido das coisas, da história, dos acontecimentos, está reservado a aqueles que têm o Espírito, o deixam falar e escutam a sua voz no coração purificado. As épocas mais criativas da história para a fé foram aquelas em que os cristãos se empenharam seriamente na libertação interior, na oração, na santidade. As palavras do Senhor realizam-se maximamente nos santos. E são neles que melhorem, compreendem as coisas de Deus e o momento histórico em que vivem. Conhecer a realidade segundo Deus é algo de diferente do conhecimento simplesmente irracional. É deixar que o Espírito fale num coração vazio de coisas demasiadamente terrenas. O grande desafio para cada cristão é de ser homem que sabe ler a realidade e a luz de Deus. Estudar atentamente as causas dos males da igreja e da sociedade do nosso tempo, mas não como um simples sociólogo, e sim como um verdadeiro místico. Essa atitude leva a haver, no pecado, entendido como recusa do amor que Deus a todos oferece e com que pretende ser amado, e quer que nos amemos uns aos outros, mostrar a causa mais profunda das deficiências da igreja e das injustiças sociais. Por essa razão, se pode afirmar que a reparação por meio do amor puro é a salvação da igreja e dos povos, é a solução da atual questão social. Rezemos. Senhor, purifica o meu coração pela infusão do teu Espírito. Assim poderei compreender não só sobre ti e sobre os teus projetos, mas também sobre o mundo e sobre a história. Purifica o meu olhar interior para que possa ver os teus caminhos e o meu ouvido interior para que eu possa escutar a tua vontade. Purifica o meu instinto para que se oriente para ti. Dá-me um coração desapegado e vazio para te deixar falar. Dá-me um coração humilde para escutar a voz da tua igreja. Dá-me a tua luz divina para que saiba julgar o mundo, a sua mentalidade e as suas obras. Purifica-me e ilumina-me, Senhor. Amém. Eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos abençoo em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém.